Olá meus amigos, grande abraço pra todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnaud Melo. Daqui pra frente é com o papai aqui. As principais notícias do esporte, você vai saber tudo daqui pra frente na programação da sua TV Mar. Com a maneira irreverente, que você já conhece, que você já confia. Nesse período em que se aproxima o Carnaval e que naturalmente as coisas envolvendo os grandes clubes do futebol de Alagoas estão meio que em stand-by. Estão aguardando. Expectativa. Já que teremos o clássico CSA e CRB na quinta-feira que vem, depois do Carnaval, depois dos festejos carnavalescos, o clássico maior pela Copa do Nordeste. Até lá, a preparação dos times também será assunto aqui no Canal Esportes. Nós vamos falar de MMA aqui no programa. Meu amigo Tigrão daqui a pouco conversando comigo aqui no estúdio, tá certo? É, vamos falar daqui a pouco. Tem muita coisa que a gente vai botar aqui pra frente, viu Márcio? Muita coisa que nós vamos colocar aqui pra frente. Vamos falar também de Copa do Brasil. Tivemos jogos ontem. Vamos ter partidas hoje. E é claro que o nosso representante, o CRB, o único que permanece vivo na Copa do Brasil, representando Alagoas naturalmente, vai jogar, mas não vai jogar hoje. Vai jogar só também lá na frente. Vai esperar aí a definição do seu confronto pra poder saber quem é que vai pegar na terceira fase da competição. O CRB que eliminou o Goiás na segunda fase daquela partida histórica nos pênaltis. Uma grande partida e o resultado fantástico pro CRB. Daqui pra frente você já sabe. Comigo aqui o Márcio André, mais uma vez. Ele que sempre aparece aqui no Canal Esportes. Fala meu parceiro. Tá tudo certinho com você? Pouco com sono, quinta-feira. Rapaz, de sexta-feira pra cá eu não tô dormindo direito. Você não tá dormindo não? Tô dormindo. O Pigmeu também tá com cada olheira danada mesmo. Tá parecendo uns bifes assim no oito. O bifão assim, ó. Mas o Pigmeu é outro departamento. O Pigmeu eu soube, que eu não posso falar aqui no ar, que o problema é do Pigmeu, que tá com cada olheira danada. É. E tem uma receita boa pra ele aqui. Eu vou dar no ar essa receita. Tá chegando o São João, depois do carnaval vem o quê? Foi o Carnaval Semana Santa. Uma espiga, entendeu? É uma receita pra ele, pra resolver o problema. Beleza? Então você já sabe, essa é a maneira nova, referente, que nós temos de trazer o jornalismo esportivo, da maneira que você mais gosta. Chegou o momento, está no ar. O meu, o seu, o nosso. Vem, papai. Vem. Canal Esporte. Ao vivo pelo portal GazetaWeb.com, você acompanha a programação da TV Marquinal 25 com tudo em alta definição. Rapaz, não me faça sorrir, não, pelo amor de Deus. Eu levei uma dúvida, deixei pro telefone. Porque eu tô com o meu juiz assim, meio atravessado. Esse não é o negócio, não é nada. Nós estamos ao vivo pelo portal GazetaWeb.com. É por lá que você acompanha a programação da TV Marquinal 25 com tudo em alta definição. Tá certo? Vamos pro 3377-9097. Você liga, contato direto com a produção do programa. Apagou tudo ali, no Pigmeu. Foi um tricacho e foi? É isso que foi, mas pode continuar, não? Pode, né? Pois é. 3377-9097 é o número da TV Marquinal 25. Você liga, contato direto com a produção do programa. As nossas redes sociais disponíveis pra que você possa interagir com a produção. Através do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube. É por lá também que você dá aquele like, aquele joinha. E começa a acompanhar a programação da TV Marquinal 25 também. Nessas plataformas que nós estamos colocando à sua disposição. Fala em plataforma, o aplicativo TV Mar também está disponível. Você pode baixar para seu smartphone, é gratuito. E em qualquer situação, você pode acompanhar a programação da TV Marquinal 25 pelo nosso aplicativo. O aplicativo TV Mar. Baixe, é gratuito. Qualquer plataforma, iOS, smartphone, qualquer ONI, né? Qualquer ONI. Você pode também acompanhar a nossa programação. Beleza? Bom, daqui a pouco nós vamos conversar, tá certo? O meu amigo, meu amigo Tigrão, está ali no estúdio, né? No estúdio 2, né? No aquário. No aquário. Taja Preta, né? Taja Preta. Taja Preta. Taja Preta não. Se você falar Taja Preta, o cara fica pensando que o rapaz toma remédio controlado. Não é isso? Diga assim, o cara é faixa preta. Sim, não. Você diz Taja Preta. Quando eu falo Taja Preta, ou seja, é uma arma branca. Ah. Entendeu? Ou seja, é uma... Não entendi nada. É um atleta onde você tem que ter determinado cuidado para determinar situações. Olha! Olha, ontem eu tomei conhecimento que numa operação que aconteceu aqui, em Alagoas, eu falo ou não falo? É melhor eu falar. Eu falo? Deixa... Vamos... Melhor pensar. Eu comecei, tem que falar, né? Comecei, tem que falar. Eu comecei, né, Max? Eu tenho que falar, né? É melhor pensar. Não, eu vou fazer uma enquete aqui. Eu falo ou não falo? Porque se eu for falar, vai sair do esporte. Vai sair do esporte, mas eu vou entrar no esporte. Vai sair do esporte, mas eu vou entrar no esporte. Como é? Como é que nós estamos tratando as coisas do futebol brasileiro? Eu vou começar aqui o programa hoje dizendo o seguinte. Que aquilo que eu já alertava, que aquilo que eu já falava, quando as coisas elas se concretizam, eu não estou aqui com felicidade de dizer, eu disse a você, como eu sempre gosto de falar com o Márcio aqui nas resenhas, quando passamos por mudanças na Confederação Brasileira de Futebol, eu disse aqui, eu disse aqui, que era a favor de uma mudança geral na saída do senhor Marco Polo Del Nero e de todos os seus vice-presidentes. Não disse, Márcio? Com certeza. Porque quando se trata de mudança, a mudança para mim tem que ser por completo. Não adianta você chegar e tirar o Viderlan e deixar aqui o Márcio e o Lino, porque o perfil do programa vai ser o mesmo. Se o programa for bom, beleza. Então esses caras que são bons para caramba, vai conseguir manter, como tem conseguido manter nas minhas ausências aqui, o padrão do programa. Mas se os caras não prestam, como é que você vai pensar em uma mudança de conceito do futebol brasileiro, se você tem frutas podres envolvidas na situação? Essa é a pergunta que eu quero fazer, Márcio Vila. E vou chegar lá. E vou chegar lá. Para evitar esse tipo de coisa, e aí eu fico muito chateado quando eu tento entrar no início de um programa de uma maneira alegre, estamos nos aproximando do carnaval. Por mim, por mim, todo e qualquer vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol deveria, como primeiro passo, ser ficha limpa. Primeiro passo. Eu estou dizendo isso para vocês aqui, porque o Ministério Público de Alagoas pediu o afastamento por mais de 100 dias, né? Vou pegar aqui a matéria rapidinho, do ex-presidente da Federação Alagoana de Futebol, do vice-presidente da região Nordeste da Confederação Brasileira de Futebol, Gustavo Feijó. E pediu por quê? Segundo informações, ele teria participado de uma organização criminosa que teria desviado 28 milhões dos cofres públicos, na época, entre 2013 e 2015, da cidade de Boca da Mata. Isso não tem nada a ver com esporte. Quero deixar claro, isso é matéria política. Só que o Gustavo Feijó, no qual, diante de nossos encontros, sempre prevaleceu o respeito, mas não é pelo respeito que existe pela pessoa Gustavo Feijó, como sei que existe o respeito de Gustavo Feijó pela pessoa Viderlan, que eu ficarei em cima do muro, em cima desta situação. Porque tenho a competência suficiente para saber separar o joio do trigo. Uma coisa é o respeito pela pessoa, outra coisa é a minha crítica. E eu não consigo entender o porquê que a CBF, que já está envolvida em tantos escândalos, tantos e tantos escândalos que nós estamos acompanhando aí, de seus presidentes antecessores aí, Marco Polo Deonero, João Avelange, Ricardo Teixeira, quer que eu diga mais? André Sanches, todos respondendo a processo. Todos respondendo. João Avelange morreu, João Avelange morreu, e o pessoal depois que ele morreu ficou colocando velhinha. Não porque João Avelange fez muito pelo futebol brasileiro. Fez o quê? Me diga o que foi que ele fez. Ele só fez mais do que a obrigação dele. E com toda sinceridade, não é porque o cara morreu que nós temos que parar com essa mania de que quando a pessoa morre o cara é bom, todo morto é bom. Peraí, velho. Temos que ter a seriedade aqui, o equilíbrio, para poder tratar as coisas do futebol brasileiro de uma maneira em que se coloque o que é certo no lugar certo, pô. Como é que eu vou pensar numa mudança de conceito, de comportamento do futebol brasileiro, sabendo que quem está gerindo o futebol brasileiro tem acusações gravíssimas de situações ilícitas e contra a lei? Tá, tudo bem. Que o processo está sendo investigado. E eu tosso, de coração, não estou falando aqui com ironia, não. Que o Gustavo Feijó reúna as provas suficientes para poder sair ileso dessa situação. Porque chega, gente, de situações envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol, situações que muitas vezes mancham de uma maneira indireta. Eu não posso, gente, ser aqui hipócrita e ficar apenas entendendo que se o Regis foi dispensado do CSA por levar e manchar a imagem da instituição CSA e ontem eu bati palmas porque o CSA colocou ele pra fora por causa dessa situação. Eu não posso pensar diferente, não, minha gente. Numa situação como essa. O pau que bate em Chico é o pau que tem que bater em Francisco, cara. Então, se ele for acusado, se for confirmada a participação dele nessa organização criminosa, que ele seja banido da CBF, cara. Pro bem do futebol brasileiro, que já é um futebol sofrido, um futebol que pouca gente tem mais confiança, a maioria das pessoas desconfiam uma das outras. Nós temos que trabalhar, pelo amor de Deus, gente, para recuperar a essência do futebol. Os interesses econômicos, eles não podem estar sempre acima daquilo que é a essência do futebol, que é a lisura do espetáculo, que é a coisa feita com amor, com paixão. Como antigamente nós saíamos de casa, deixávamos nossas famílias, ia para os estádios de futebol apenas para torcer. Hoje o cara vai para o estádio de futebol e num primeiro erro de arbitragem, o cara acha que já é tudo comprado. Todo mundo está vendido, ou situações estão sendo orquestradas para poder beneficiar clube A ou clube B. Por quê? Porque lá em cima, as pessoas que estão gerindo o futebol brasileiro, elas não passam a credibilidade para quem está aqui embaixo, como eu, como você, telespectador, como qualquer um outro, diante de situações como essa. Então nós temos que ficar calados com isso? Não, a minha função aqui como comunicador é ser um porta-voz seu telespectador. E eu espero, vou acompanhar de perto essa situação, espero que isso de fato possa chegar a um denominador comum, que não termine em pizza e que se for para ser punido, que seja dentro daquelas esferas da lei e que seja até mesmo com o seu banimento de qualquer tipo de situação envolvida do esporte. Porque não dá para separar. Se há ilícito na política, nós não temos como separar a política do futebol hoje do esporte de uma maneira geral, não é verdade? Nós não temos como separar. Então se for para andar junto, que ande no rigor da lei. Ou seja certo, ou se tiver errado, que caia fora. É essa a ideia que eu tenho na abertura do canal Esportes. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. E aí